Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu venho com um vídeo de compra de supermercado para o mês de agosto e eu só queria falar umas coisinhas que eu sempre falo para vocês, mas sempre tem pessoas novas chegando no canal que é que hortifruti, que são frutas, verduras e legumes, eu compro só algumas coisinhas nesse mercado onde eu faço compra do mês e isso eu compro toda semana em um mercadinho que é uma frutaria que sai mais barato. Mistura também, que é carne, essas coisas, eu falo mistura, a gente compra também toda semana eu compro um tanto agora na compra, aí assim que acabar eu vou comprando por semana porque eu não compro carne para o mês todo, a gente prefere, por exemplo, quase todo sábado a gente vai no mercado comprar carne a gente às vezes compra bastante, vai de 15 em 15 dias ou toda semana, é assim que nós fazemos algumas coisas aqui eu não comprei porque eu tenho em casa ainda que eu peguei em uma cesta o mês passado então óleo, feijão, essas coisas assim eu não comprei porque eu tenho aqui ainda então vamos lá para ver o que eu comprei para esse mês de agosto as coisas brutas sempre quase dá para o mês todo, mas a gente sempre acaba comprando uma coisinha ou outra não tem jeito, mas eu gosto de fazer uma compra por mês e a maioria de tudo que vocês vão ver aqui quase dá para o mês todo, mas sempre estamos comprando algumas coisinhas diferentes para fazer no final de semana ou alguma coisa assim que acaba mesmo da casa, que a gente acaba comprando para dar até o dia do mês mas isso é difícil, o que a gente sempre está comprando mesmo é só de fruta, carne e algumas besteirinhas para o fim de semana então vamos lá, vou começar com essa parte aqui ó, do bruto, tem mais algumas coisas ali e depois eu mostro para vocês eu comprei esse arroz de 5 quilos, eu comprei um só porque eu tinha uma aqui em casa ainda que eu abri ontem então eu comprei um só, comprei esse pão aqui de cachorro quente para quando a gente fizer cachorro quente eu comprei um só, é pouco, mas é porque meu marido não gosta de comer esse, ele gosta daquele pão francês para comer assim de cachorro quente então eu comprei esse aqui que eu e as meninas gostam e depois quando a gente fizer ele compra o francês peguei um quilinho de trigo só porque o mês passado eu comprei um de 5 quilos e ele está ali mais da metade ainda então eu comprei só esse pequenininho para cumprimentar com o que tem ali açúcar, eu tinha também uma que eu abri esses dias atrás, mas aqui em casa vai bastante por causa de café né e algumas receitas que eu faço, então eu comprei dois pacotes de 5 quilos cada um pacote desse aqui de milharina, de cuscuz esse macarrão aqui ó, de 1 quilo, ele é do grande nem sei onde está aqui gente, ele é de 1 quilo um coco ralado, dois queijos ralados, 3,75 peguei esse café aqui que eu gosto de fazer, aquele café cremoso que eu já ensinei aqui no canal como eu faço então esse mês eu peguei um para a gente fazer meu temperinho que eu amo, molho chimichurro, porque eu não uso sazon, caldo quinoa, essas coisas eu prefiro esses temperinhos aqui natural, ele foi 5,45 comprei esse tempero aqui que eu amo também, que é o tempero baiano ele vem tão pouquinho, tão pouquinho, chimichurro até que vem bastante uma canjica dessa branca uma tapioca, eu comprei uma só porque eu comprei uma essa semana também, tá ali dois macarrão desse parafuso, um chocolate granulado, uma batata palha aí aqui tem, eu peguei dois pacotinhos desse de pipoca, milho de pipoca, duas misturas de bolo, ó, de chocolate dois pacotinhos, e essa farinha aqui temperada, essa rosinha aqui, ó, sabor picanha com pimenta, é a que o meu marido mais gosta, as outras ele não gosta essa é a preferida dele, é muito boa mesmo é, comprei um, dois, três, quatro, cinco café desse raseira, que aqui onde a gente mora é o melhor café que tem porque já testamos vários outros e esse aqui é bem gostoso, ele tem bem um gosto caseiro mesmo é, caseiro assim que eu falo, sabe gente, moído na hora, porque ele é, ó, desses pacotinhos mais simples então ele é aqui de onde a gente mora mesmo, ele é bem assim, tipo caseiro, ó, muito bom peguei um biscoito de polvilho pras meninas um, dois, três pacotes, ó, dessa rosquinha de chocolate, que é muito gostosa, essa da Paraty, da Marilã e da Panko que eu gosto, são as três melhores marcas, essa Paraty também é muito boa peguei uma sardinha, uma ré, umas dessa, né, maionese peguei esse doce de leite aqui, porque eu compro a manteiga já dessa marca e é muito, muito gostosa, aí a gente pegou o doce pra experimentar, né, com pão, deve ser uma delícia meu marido pegou uma bolacha dessa aqui, ó, da Nestlé e três dessa aqui, wafer, de chocolate, ó, três uma dessa aqui de chocolate de leite, que é muito gostosa, a Maria ama essa bolachinha e peguei duas dessa creme em cracker, ó, essa salgada um pacotinho de sal aí aqui tem um, dois, três, quatro leite condensado peguei uma caixinha só dessa de leite, pra mim fazer um suco de polpa de maracujá ali que eu comprei e esse, gente, é o último mês que a Maria pega leite do governo pega durante três anos, né, dia 16 agora ela faz três anos então ela só pega leite do governo agora até dia 31 de agosto então o mês que vem eu vou ter que começar a comprar caixas fechadas de leite acho que umas duas ou três, né não assim pequenininha, daquelas com doze aí vamos ver como vai ser aí creme de leite, ó, eu peguei cinco desse da frimeza peguei esses saquinhos aqui que eu gosto de colocar carne no freezer milho em conserva eu peguei, ó, uma, duas, três latinhas molho de tomate elefante eu comprei dois tem até um aqui em casa e milho eu também comprei um porque eu ainda tenho um aqui fechado e feijão eu tenho quatro por isso que eu não comprei e óleo eu tenho dois óleo eu só uso pra extrema necessidade de fritura porque eu gosto de cozinhar com banha então eu gosto de comprar quatro milho, comprei três porque eu tenho em casa e molho de tomate dá mais ou menos uns três mas eu tenho uma ali que eu abri esses dias pegou pras meninas, ó, esse todinho e aqui tem dois desse aqui, ó, de 800 gramas, né, o tod esse mês tava mais barato, R$9,90 esse aqui é coisa do meu marido, ó, esse doce aqui todo mês ele pega essa paçoca que eu comprei pra canjica então aqui no bruto foi isso aí desse lado aqui, já vou mostrar os frios pra vocês é, bacon pegou esse aqui de R$5,90 e esse outro aqui vamos ver aqui o preço, o celular tá desfocando R$5,94 duas calabresas também, ó essa aqui foi R$6,99 e essa aqui R$6,01 aí duas polpas dessa aqui, ó de polpa de maracujá, né, pra fazer suco aí aqui tem dois pacotes de frango a passarinho dois pacotes aqui tem costela que eu peguei dois quilos quase dois quilos, ó, deu um quilo e oitocentos e pouquinho deu R$18,59 costela muito boa, né, cozida aí eu peguei essa carne aqui, gente, porque eu não costumo comprar carne de primeira mas essa carne tava muito linda lá é picadão de primeira aí eu peguei um quilo e cento e doze deu R$21,02 olha que carne linda eu vi ela lá picadinha fiquei morrendo de vontade de comer ela aí peguei essa bistega sem filé é muito gostosa essa carne deu um quilo e trinta e seis deu R$18,54 peguei salsicha pra deixar guardada quando a gente for fazer cachorro quente que deu R$7,68 então essa carne aqui dá pra essa semana, né, que a gente vai entrar aí semana que vem a gente compra mais agora essas coisas aqui eu congelo pra ir usando, fazendo um arroz temperado essas coisas assim comprei uma banha que eu gosto de cozinhar com banha essa de um quilo dois chamitos desse aqui, ó leite fermentado, né, pras meninas dois e uma manteiga dessa aqui, relíquia aqui tem presunto 500 gramas deu R$7,28 e aqui tem mussarela também 500 gramas R$12,95 peguei essa massa de pastel aqui que é muito gostosa essas coisas eu gosto de congelar que sempre no final de semana a gente faz alguma coisinha, né aí essa massa é muito gostosa já vem cortadinha aí aqui peguei três bandejas dessa de iogurte pras meninas essa aqui tá virada pra cima porque alguma dessas aqui quebrou que tava derramando na sacola depois eu tenho que ver qual é aí tava bem barato R$1,99 peguei três aí aqui tem mais algumas coisas, ó como vocês sabem a Maria vai fazer três anos agora, né dia 16 a gente vai fazer um bolinho pra ela aí eu comprei a velhinha de três anos essa lindinha que foi R$5,98 aí comprei essas letras aqui, ó de feliz aniversário que foi R$3,99 e peguei essa bexiga aqui que é do número 3, ó que foi R$5,98 aí tem esse pacote de bala aqui que eles já abriram, ó e vieram comendo peguei uma meia dúzia de copo que foi R$9,98 aí aqui peguei bastante laranja ó, que aqui em casa somos apaixonados por laranja não tem como ficar sem mas nesse mercado hoje também tava bem barato aí a gente já pegou um tanto lá cebola um tanto de cebola bastante alho também que eu sou a louca do alho amo comida com muito alho batatinha e essas coisas de hortifruti lá hoje tava num preço bom também e aqui tem 60 ovos, né ó, duas cartelas com 30 cada aí no valor da compra também tem uma uma dúzia daquela de ovo com 12 mas só que daí eu tinha pegado emprestado da minha mãe eu já dei pra ela levar aí aqui tem também que a Ana pegou lá, ó uma borracha um lápis né, que já vai voltar as aulas de novo eu tava precisando aqui de higiene deixa eu mostrar isso aqui da caixinha primeiro de higiene aqui eu não comprei condicionador pra mim porque eu ainda tenho fechado não comprei creme de pentear porque eu compro aqueles da escala grandão então ainda também tem um pote quase cheio e o que eu esqueci de comprar esqueci de comprar creme de cabelo pra Maria pra pentear e creme pro meu corpo então vou ver se amanhã eu vou lá pra cima e eu compro me esqueci, gente que raiva aqui, ó eu comprei esse amaciante que eu achei muito muito cheiroso que é esse baby soft aqui, ó que ele é amaciante roupas toque envolvente maravilhoso amei o cheiro dele uma aqui boa um pinho bril esse mês eu peguei esse aqui de de lavanda acho que é, né porque ele é roxinho peguei esse facilite rosa e um azul detergente eu peguei quatro dois desse vermelho um de coco e um neutro aí sabão em pó eu peguei só esse aqui de um quilo porque essa semana eu comprei um de dois quilos e eu nem abri ainda então eu comprei esse aqui daí dá três quilos dá pra mim acho que dá pro mês aí aqui tem peguei esse paquizinho aqui de buchinha de lavar louça que eu amo lavar louça com essa buchinha aqui e eu sempre troco então eu gosto de comprar assim um antitranspirante desse da Tabu um absorvente desse pequenininho que eu comprei e ainda tem um fechado então eu só comprei mais um pra complementar comprei esse papel higiênico com 16 e quem viu os outros vídeos aí viu que eu também comprei um grandinho essa semana então o papel já tem bastante agora sabonete eu comprei oito desse aqui que tava na promoção e esses meses atrás eu também comprei dele foi bom não é ruim não comprei oito dele e comprei dois pra Maria da Pompom meu marido pegou essas coisinhas aqui de pôr no vaso sanitário comprei mais uma escovinha dessa já tem uma rosa aqui em casa peguei outra três e setenta e nove é uma escovinha muito boa pra pentear o cabelo dois lenços umedecidos pra Maria e aqui duas pastas de dente dessa grande de cento e oitenta grama e comprei pra mim e pra Ana dois xampu porque sempre eu tava comprando dois daí tava sobrando meio eu comprava um só e dava agora eu precisei comprar dois de novo e como eu falei condicionador eu tenho um fechado e xampu e condicionador tem um fechado e um aberto ainda e xampu e condicionador pra Maria eu não comprei porque eu comprei um do grande então tá durando bastante só esqueci mesmo do creme de pentear dela que eu tava precisando e meu creme de corpo mas daí eu vou lá em cima e compro essa semana ainda e aqui tá e aqui tá a notinha e o total deu noventa e quatro itens né que eles colocam ali deu seiscentos e cinquenta e cinco e sessenta e quatro aí valor de desconto ó eles deram dezenove reais sessenta e sete de desconto aí o que a gente pagou foi seiscentos e trinta e cinco e noventa e sete então foi essa gente a nossa compra desse mês eu espero muito que vocês tenham gostado e como eu falei eu faço compra por mês mas sempre a gente acaba comprando uma coisinha ou outra e outras coisas vocês não viram porque eu já tinha em casa e também acabei esquecendo algumas coisas né mas foi isso deixa aquele like pra mim que me ajuda muito não se esquece do like que assim você ajuda a divulgar o canal o vídeo se inscreva você que ainda não é inscrito pra acompanhar os nossos vlogs do dia a dia aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar então se inscrevam pra acompanhar também nossos outros tipos de vídeo um super beijo no coração de vocês que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família que nunca deixe faltar o alimento na sua casa tchau tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo